A receita de hoje é como cozinhar macarrão. É uma receita para iniciantes. Primeiro é escolher a massa que você vai cozinhar. Depois é ver o tempo de cozimento. E cada fabricante indica o tempo de cozimento na embalagem. Geralmente é de 7 a 9 minutos. 7 minutos ele está firme e al dente. 9 minutos ele está macio. Eu escolhi cozinhar o macarrão parafuso. Na embalagem traz de 7 a 9 minutos. Veja bem, eu vou cozinhar 300 gramas de macarrão. Então para cada 100 gramas de macarrão eu vou usar 1 litro de água e 1 colher de sopa de sal. A matemática aqui é muito simples. 300 gramas de macarrão, 3 litros de água e 3 colheres de sopa de sal. Ok? Colocar o sal quando a água estiver fervendo. Vou deixar o macarrão cozinhando na água fervente por 7 minutos porque eu quero ele al dente. Depois de cozido é só colocar no escorredor de macarrão. Deixar escorrer bem a água. Eu quero ele bem sequinho porque eu vou usar ele numa salada. Macarrão prontinho. Está bem firme e al dente. Viu como é fácil cozinhar macarrão? Se você não sabia cozinhar macarrão e assistiu esse vídeo, você já sabe como fazer um macarrão. Te espero no próximo vídeo. Beijinhos e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.